O que é de saque nesta quarta-feira. Secretaria de Saúde tranquiliza a população sobre casos de febre amarela no estado. Governo do Amazonas lança a programação do Carnaval dois mil e dezoito. Missão do BID avalia avanços do Prozamin. Terminal da Constantino será interditado para revitalização. Vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito. O dia D de Luiz Inácio Lula da Silva. O tribunal julga hoje recurso de Lula contra a sentença de Moro no caso Triplex. Protestos contra e a favor do ex-presidente marcam véspera do julgamento. Os advogados de Lula já chegaram ao tribunal. Prêmio de loterias não resgatados somam trezentos e vinte e seis milhões em dois mil e dezessete. Dopo atentado em Bangás e na Líbia deixa trinta e mortos e mais de quarenta feridos. Justiça marca para junho audiência de delegado que matou o advogado no porão do alemão. Acerto de contas na madrugada. Acusado de latrocínio executado com dez tiros no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que está começando. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Essa é a previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo previa sete milímetros de chuva ontem e a precipitação pluviométrica foi de grande intensidade. E para hoje volta a prever sete milímetros com temperatura máxima de trinta e um graus. Vinte e quatro graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. Oitenta por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com cinco quilômetros hora de velocidade. Hoje é quarta-feira, vinte e quatro de janeiro. Chegamos aos vinte e quatro dias do ano e faltam trezentos e quarenta e um para acabar dois mil e dezoito. Dia de São Francisco de Sales. Também é o dia nacional do aposentado e o dia da previdência social. O Rio Negro subiu mais sete centímetros e seu nível em relação ao mar e estava ontem em vinte e dois metros e oito centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Na madrugada desse sábado, dia vinte e sete, até a noite de domingo, o seguinte, o terminal de integração da Constantino Nério, o T1, precisará ser interditado para a continuação dos serviços de revitalização executados pela prefeitura. Ao todo serão quarenta e oito horas ininterruptos de implementação de melhoria no espaço, que retorna o funcionamento regular na segunda-feira, dia vinte e nove. Os usuários do transporte coletivo que utilizam o terminal da Constantino Nério poderão realizar o embarque e desembarque das linhas pela via paralela ao terminal sentido centro. Já a integração temporal no período de duas horas poderá ser feita em qualquer parada do sistema, a partir da avenida Ipaminondas. Para o retorno do centro aos bairros, as linhas de ônibus seguirão o itinerário das avenidas Leonardo Malcher, Ferreira Pena, Airão e Constantino Nério. Cinco horas e cinquenta minutos em Manaus, vamos às ruas da cidade com a nossa reportagem externa, com o repórter Alberto Pelegrini. Bom dia, Pelegrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pelegrini, o tempo, como é que está na área onde você se encontra? Estamos nesse momento, Paulo Guerra, na Alameda, Cosme Ferreira e o tempo é nublado, Paulo, oferecendo aí possibilidade de chuva para qualquer momento. Bem escuro, com ventinho fresco, nuvens escuras também, aqui na área, nas proximidades do João Lúcio, quem passa por aqui, Paulo, logo acha que vai chover. Pelegrini, o trânsito nesse instante, como é que está aí nessa área? Muito bem, Paulo, Alameda, Cosme Ferreira, em toda a sua extensão, nós já passamos por essa via, Paulo Guerra, aí o trânsito é tranquilo, os semáforos estão funcionando. Movimentação bem intensa na Avenida Grande Circular, principalmente por parte do transporte especial. Os motoristas do transporte especial sempre com o rádio ligado aí na difusora, no Jornal da Manhã, levando os trabalhadores para o distrito, Paulo Guerra, e deixa o trânsito bem movimentado na Avenida Grande Circular. Nós temos um acidente na Avenida André Araújo, ali nas proximidades da Citroën. O carro está capotado, Paulo, está com as rodas para cima, né? Trata-se de um onix de cor prata, não sabemos ainda se tem feridos, alguma. Mas vamos passar ali no pronto-socorro, vinte e oito de agosto, daqui a pouquinho também pegar as informações do João Lúcio, para ver se veio alguém ferido nesse acidente. O carro está com as rodas para cima, nesse momento, na Avenida André Araújo, no sentido de quem vem do centro para o bairro. Há uma manifestação em frente à Justiça Federal, ali naquela área também, do Tribunal Regional Eleitoral. Muita gente acampada ali durante a madrugada de hoje, Pelegrini. Pois é, Paulo, ainda não cheguei ao local, né? Na hora que o padrão do acidente já foram me falando em relação a esse tipo de situação. Daqui a pouco a gente dá uma passadinha, vai logo aqui à frente, a gente vê o que está acontecendo. Vamos lá, então, saber o que está acontecendo e trazer as informações para os ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos apenas uma morte violenta durante a madrugada de hoje, um homem foi executado aonde? Foi no bairro Jorge Teixeira, Paulo, mais precisamente na rua Tapajós. Um rapaz de dezoito anos de idade foi morto com dez tiros espalhados pelo corpo. Ele era acusado de latrocínio, Pellegrini? Acusado de latrocínio, Paulo, e a polícia já trabalha com uma das hipóteses do crime ser um assento de conta. Os bandidos chegaram, Paulo, em uma picape, de repente desceram dois homens dessa picape, se certificaram de que era mesmo quem eles estavam procurando, daí dispararam dez tiros. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante as últimas horas na cidade. Pellegrini, vamos então, aquela informação que pedi ainda há pouco a você. Muito bem, Paulo, daqui a pouquinho vamos trazer essas informações, estamos perto, inclusive, daqui a pouquinho vamos chegar junto aí, para trazer a informação em tempo real para o ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos esperar o seu chamado. Cinco horas e cinquenta e três minutos. A concessionária responsável pelo sistema de estacionamento rotativo Zona Azul em Manaus está selecionando novos profissionais para atuarem como monitores. O consórcio Amazônia dará prioridade aos guardadores de veículos, os planerias que atuam no centro da capitão, conforme a recomendação da prefeitura. O sistema entrou em funcionamento no dia dezessete de janeiro e ainda passa por fase de testes sem cobrança de taxas por um mês. Os monitores começam a trabalhar a partir do dia dezessete de fevereiro, segundo a prefeitura, quando se iniciou a operação com a cobrança de taxa. O sistema já conta com um grupo de quarenta e cinco profissionais, alguns selecionados com apoio da Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas, Aglavã. Alguns recrutadores da concessionária também estão indo até o centro de Manaus orientar alguns guardadores que atuam na área sobre o local de entrega dos currículos. As contratações serão feitas conforme a expansão do sistema. Os monitores devem atuar no controle do tempo utilizado pelos usuários. Eles também estarão disponíveis para a venda de créditos para uso de estacionamento e para dar orientações sobre o sistema. Só resta saber se os chamados guardadores de carros vão continuar nas ruas. Cinco horas e cinquenta e quatro minutos. Famílias da comunidade Novo Catalão em Iranduba recebem mais uma remessa de madeiras da Defesa Civil do Estado. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. A Defesa Civil do Amazonas enviou ontem mais uma remessa de madeiras à comunidade Novo Catalão no quilômetro vinte e quatro da rodovia AM zero setenta na zona rural de Iranduba. O material será doado às famílias afetadas pelo fenômeno das terras caídas que as obrigou a se mudarem da costa do Catalão na região do Rio Solimões para o novo endereço em terra firme. O secretário de Defesa Civil do Estado, Coronel Fernando Pires Júnior, disse que a madeira deverá ser utilizada na construção de casas para os moradores. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, essa é a quinta remessa de madeiras, além de ajuda humanitária enviada à Iranduba desde junho do ano passado, quando a Prefeitura do município iniciou o processo de remoção de aproximadamente setenta famílias da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Costa do Catalão. Por sua vez, o coordenador de defesa civil de Iranduba, Cleuson Carneiro, informou na tarde de ontem que em reunião ocorrida nesta semana com representantes da Prefeitura do Novo Catalão, do programa Luz para Todos e com o gerente da Eletrobras Distribuição Amazonas no município Alain Cruz, ficou previsto para fevereiro próximo a eletrificação da comunidade. Em tempo, o governador Amazonino Mendes recebe em audiência na próxima terça-feira, dia trinta, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido e a Câmara de Vereadores de Iranduba. A informação foi dada ontem pela Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mirlei de Sampaio, que preside o diretório do PDT, o partido do governador, aqui no município. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, J. Raiz. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus e atenção, mais de doze bairros vão ficar sem água nessa quarta-feira. Itamar Jardim não vai trazer os detalhes. Por conta de um serviço de manutenção, doze áreas de Manaus ficaram sem água na noite desta quarta-feira. De acordo com a Manaus Ambiental, o procedimento será realizado a partir das dez horas da noite e não há previsão para o retorno. São Raimundo, São Jorge, Castelhana I, Conjunto Aruanã, Centro, Praça Catorze de Janeiro, Aparecida, Vila da Prata, Glória e Jardim dos Baréis são os bairros que ficarão sem água nesta quarta-feira a partir das dez horas da noite. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas orienta os usuários que reservem água por meio de caixa de água ou reservatórios para evitar o desabastecimento até a normalização total do abastecimento conforme previsto. A Manaus Ambiental informou que tão logo o serviço seja finalizado. O abastecimento será gradativo no decorrer da quinta-feira. Eu sou Itamar Jardim para o Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e oito minutos. As atenções do Brasil estão voltadas hoje para Porto Alegre. Julgamentos de Lula. Desembargadores e defesa de Lula já estão no tribunal onde o recurso será julgado a partir das seis horas e trinta minutos para Manaus, oito horas e trinta minutos, hora de Brasília. Prefeitura de Pichuna deve retornar ou retirar nomes de pessoas vivas de bens públicos é o que determina o Ministério Público Federal. Quem vai trazer os detalhes é Geraldo Campelo. O Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação à Prefeitura de Pichuna a mil trezentos e sessenta e sete quilômetros de Manaus para que adote providências para alterar o nome de bens públicos municipais suprimindo o nome de qualquer pessoa viva. A Prefeitura tem um prazo de trinta dias para alterar o nome do ginásio municipal Atilalins. A proibição da utilização de nomes de pessoas vivas para denominar bens públicos está prevista na lei número seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro de setenta e sete. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça já se manifestaram a respeito da impessoalidade em relação aos bens públicos reconhecendo a ilegalidade do ato de atribuir nome de pessoas vivas. A Constituição Federal dispõe que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Em dois mil e dezessete o Ministério Público Federal já havia expedido recomendações ao governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus para a retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos. Atendendo a recomendação, o governo do estado alterou a denominação de bens públicos estaduais com nomes de pessoas vivas nos municípios de Manaus e Parintins que haviam sido indicados. Eu sou o Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. Seis horas e cinco minutos em Manaus, aplicativo de matrículas reduz fila e apresenta número elevado de reservas, quem tem os detalhes é a repórter Thaís Gama. Pelo segundo ano consecutivo, pais e também responsáveis de estudantes da rede pública de ensino do Amazonas não precisaram enfrentar filas nas portas das escolas para conseguir uma vaga. Em dois mil e dezessete o atendimento pela internet liderou as solicitações de matrículas e possibilitou que mais de vinte e quatro mil pessoas fossem tiradas da frente das escolas. Pelo aplicativo Matrículas Amazonas, desenvolvido pela Prodan e a possibilidade do atendimento online, houve redução de quarenta por cento nos suportes presenciais em relação a dois mil e dezesseis. A expectativa para dois mil e dezoito era de crescimento no atendimento online, site e aplicativo, o que foi confirmado no fechamento do calendário de matrículas. Neste ano, durante o período do calendário, de seis a dezoito de janeiro, foram realizados mais de cento e sessenta e quatro mil atendimentos. Para o diretor-presidente da Prodan, Fábio Naveca, o aplicativo ajudou a reservar vagas. Prestar o melhor serviço possível para os cidadãos do Amazonas. A prova disso é o aplicativo para celular desenvolvido pela Prodan para as matrículas da rede pública de ensino, que registrou neste ano mais de quarenta por cento das reservas de vagas feitas. O aplicativo Matrículas Amazonas liderou em número de atendimentos. Foram sessenta e sete mil cento e setenta e seis reservas pelo aplicativo, que representam quarenta e um por cento do total de atendimentos, um crescimento de quarenta e três por cento em relação aos atendimentos no mesmo período de dois mil e dezessete. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus. A prefeitura de Manaus está se preparando para atender uma nova demanda de imigrantes venezuelanos, dessa vez não indígenas, e já está identificando dois novos imóveis para servir de abrigos nos moldes dos que são mantidos atualmente para atender aos índios do Aral. Além disso, o município também solicitou ao governo do Estado a seção da quadra localizada no bairro do Coroado, na Zona Leste, que já serviu como abrigo para garantir espaços destinados a essa população. O representante do CNDH, João Akira Omoto, explicou que as ações anunciadas se tornam necessárias diante do aumento da demanda de imigrantes venezuelanos em território brasileiro que se estima em quarenta mil. Nós estamos aqui avaliando de que forma os estados do Norte, hoje aqui em Manaus e o Amazonas, estão tendo atenção com a população de venezuelanos, de imigrantes que está presente nesse estado. Então estivemos reunidos pela manhã com a sociedade civil, visitamos alguns locais de abrigamento e também nos reunimos com o governo do Estado e agora com o prefeito e a sua equipe. E a ideia é ouvir quais são os problemas, as dificuldades e também o que vem sendo feito em termos de políticas neste sentido. De fato, há um aumento no fluxo migratório não indígena para o Brasil, estima-se que existam hoje, vivendo no Brasil, em torno de quarenta mil venezuelanos e esse fluxo tem sido permanente e crescente por conta dos problemas que o país vizinho vem vivendo. A expectativa da prefeitura é de que nos próximos meses o governo federal renove o convênio para que a prefeitura possa continuar o trabalho. Mas o prefeito Arthur Neto, que avaliou como muito boa a reunião com o conselho, não poupa, não poupou críticas ao apoio dado até agora. Jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos no período regular podem voltar a frequentar a escola ou obter a certificação de ensino fundamental e médio por meio do exame supletivo, cujas provas podem ser feitas durante todo o ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc para o Ano Letivo de dois mil ezoito, ainda estão disponíveis onze mil setecentas e noventa e duas vagas para as escolas estaduais que oferecem a modalidade de educação de jovens e adultos Ueja, o antigo Madureza Ginasial. As vagas são para as unidades de ensino da capital e do interior. Do total de vagas disponíveis setecentos e quarenta são para as unidades da capital e onze mil e cinquenta e duas vagas para as escolas do interior. As solicitações podem ser feitas por este site. WWW ponto matriculas ponto AM ponto GOV ponto BR. O Eduardo disse WWW ponto matriculas ponto AM ponto GOV ponto BR. E ainda Paulo pelo aplicativo Matrículas Amazonas e também de forma presencial. Seis horas e nove minutos. O bairro do Aleixo receberá obras de reestruturação das ruas, pontes e praças e hip-hapos. Felipe Augusto tem os detalhes. O deputado estadual Josué Neto esteve nesta terça-feira com o secretário municipal de infraestrutura e vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, para tratar demandas de obras no bairro Aleixo, localizado na zona centro-sul da cidade. Há cerca de um ano, Josué Neto já tinha solicitado ações que já estão com obras em andamento. É o que afirma o secretário Marcos Rota. Nós estamos atendendo já esse anel viário aqui no Aleixo, passando por várias ruas e vamos ver também a questão da ponte que foi demandada, a questão da praça. Vamos estudar essa questão de fazer sentido único também na rua que foi solicitada. Eu acho que o que prevalece é exatamente deixar as portas abertas. São comunitários que moram nessa região há muitos anos e que sem dúvida alguma tem uma preocupação constante com a manutenção do bairro do Aleixo. Josué Neto fala da importância do bairro para as comunidades próximas e o apoio da Seminf para a realização dos trabalhos, além do empenho das lideranças para a melhoria do bairro. O bairro do Aleixo é realmente um bairro que dá a ideia de ser pequeno, mas ele é muito grande porque ele é dividido em várias outras comunidades. Nós temos pessoas comprometidas com o bairro, como é o caso do amigo Sandro, do Aldo Brasil, que são pessoas que juntamente com o Soldado Praia, que tem projetos sociais no bairro do Aleixo e que também conhecem o dia a dia do bairro e fazem por onde mostrar para a população que nasceram aqui no bairro do Aleixo que continuam aqui e que querem ver essas melhorias. Morador do bairro há mais de 30 anos, Sandro Ramos, fala das ações que o bairro tem recebido através da Seminf. As obras vêm chegando à comunidade, os serviços vêm acontecendo, a gente está recebendo recapiamento de vias, revitalização de espaços de lazer, como a Praça Tiradentes e outros serviços mais. A gente espera que essa semana a questão do hip-hap também receba solução por conta da erosão e tudo mais. A gente está tendo um problema lá e a gente espera agora somente poder usufruir dessas obras que estão chegando à comunidade. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Agora, seis horas, doze minutos em Manaus. Os avaliadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID vieram em missão a Manaus com o objetivo de acompanhar os avanços obtidos pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prozamin, que está em sua terceira fase de projetos financiados pelo banco. O Prozamin é de responsabilidade da Unidade Gestura de Projetos Especiais ao GPE da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Nessa terça-feira eles tiveram oportunidade de conhecer obras residenciais, viárias e urbanísticas executadas pelo programa nos últimos dez anos, como Parque Residencial Manaus, Parque Residencial Cachoeirinha, Parque Residencial Cajual, Parque Residencial São Raimundo. E ainda Parque Residencial Mestre Chico, Parque Paulo Jacob, Parque Jefferson Pérez, Parque Mestre Chico, Irigação Viária Presidente Dutra e Irigação Viária Luiz Antônio. O trabalho social e ambiental desenvolvido junto aos moradores foi mostrado pelo coordenador da UGPE, Claudemir Andrade, aos avaliadores que ficaram impressionados com os resultados positivos gerados na comunidade, em especial, atividades como geração de renda, cuidados com a infância e juventude e questões de gênero. O Banco Interamericano de Desenvolvimento BID financia projetos para melhorar a vida da população da América Latina e do Caribe. No Brasil, o banco trabalha em parceria junto às três esferas de governo, financiando projetos ligados a transporte, infraestrutura, saneamento, desenvolvimento urbano, combate à pobreza, entre outros. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas definiu ontem, na primeira sessão deste ano, os conselheiros que irão relatar as contas do primeiro ano da gestão do governador Amazonino Mendes e do segundo ano de administração do prefeito Arthur Neto, ambos de dois mil e dezoito, que serão entregues ao TCE até trinta e um de março de dois mil e dezenove. Os conselheiros Josué Filho e Ari Boutinho Júnior relatarão as contas do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, respectivamente. Pioneiro nas auditorias ambientais no Brasil, o Tribunal de Contas do Amazonas recebeu ontem representantes do Tribunal Administrativo da República de Moçambique, que vem ao Estado entender como se realizam as fiscalizações na área ambiental. O país africano descobriu recentemente reservas de gás e petróleo e agora se organiza para os licenciamentos. O juiz conselheiro do Tribunal Administrativo de Moçambique, Januário Guibunga, e o procurador da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, André Paulo Cumbi, pretendem se debruçar sobre os planejamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Seis horas, quatorze minutos. O faturamento com vendas de smartphones produzidos no polo industrial de Manaus aumentou vinte e dois por cento no ano passado, comparado com o ano anterior, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. O aumento na procura dos celulares gerou impacto tanto na indústria quanto no comércio do Estado, que prevê números positivos nas vendas de dois mil e dezoito. De janeiro a outubro de dois mil e dezessete, o faturamento com as vendas de aparelhos produzidos no polo industrial de Manaus ficou em dois vírgula três bilhões de reais. Governo do Amazonas lança a programação do Carnaval dois mil e dezoito. A programação foi apresentada em coletiva de imprensa ontem à tarde. Com o tema a festa de todos, o Carnaval de dois mil e dezoito vai apostar na diversidade de atrações. Entre as novidades, a mobilização do público nos terminais de ônibus em Manaus e a volta do Carnavoi. O secretário Denilson Novo falou. Estamos potencializando as manifestações populares da nossa gente e a gente acredita muito no Carnaval, que pode resgatar a sua força, como já foi a história do nosso Carnaval Amazonense. Estamos potencializando isso, travando um diálogo intenso e estratégico com todos os fazedores, gestores culturais, para que tenhamos o período carnavalesco de maior sucesso possível. A programação foi apresentada e o Carnaval também será marcado pela programação esportiva e social com campanha contra a exploração sexual de mulheres e crianças e adolescentes. Na segurança, a Secretaria de Segurança Pública está com a operação Alegoria Proibida, além do reforço das Polícias Civil e Militar, Detran e Corpo de Bombeiros. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, disse que todas as medidas para garantir a segurança estão sendo tomadas. Todas essas medidas de contenção, de possibilidade de violência, da operação Alegoria Proibida, trabalhando a miúde no entorno das bandas para flagrar, caso haja tentativa de tráfico de entorpecentes nessas áreas, tudo isso nós estamos fazendo de forma conjunta. Bosco Saraiva disse também que além dos órgãos de segurança, um grande contingente de servidores e várias secretarias está envolvido nessa missão. Grande contingente de servidores, entre as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, que nesse caso atua de forma muito mais específica, as forças dos servidores municipais e estaduais, mas das outras secretarias afins, como é o caso da Manaus CUT, da Amazonas Tour e da Secretaria de Cultura, todos nós unidos para fazermos o Carnaval, que é a festa de todos. Até o dia dez de março, Manaus deve contar com eventos carnavalescos. Já estão registrados cento e quarenta e nove eventos. E de acordo com o Denilson Novo, não vai faltar oportunidade para brincar o Carnaval e que toda a população pode acessar o portal do Carnaval, onde se encontra toda a programação carnavalesca do Estado. Toda a população pode acessar o portal do Carnaval, que foi um portal especificamente criado para atender toda a programação carnavalesca, tanto da capital quanto do interior. Ou seja, nós vamos estar divulgando localidades, horários, projetos, todas as ações que vão acontecer nesse período. Seis horas e dezoito minutos em Manaus. Secretaria de Saúde tranquiliza a população do Amazonas sobre casos de febre amarela no Estado. Saiba o grupo-alvo da vacinação e quais pessoas não são recomendadas a receber a dose. Com as notícias e o aumento de casos de febre amarela na região sudeste do país, a preocupação da população aumenta, principalmente nos estados e regiões onde ainda não há registro. O risco de casos da doença no Amazonas é pequeno, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Nos últimos quatro anos, apenas cinco casos de febre amarela foram confirmados no Amazonas e todos registrados nas zonas rurais, já que no Estado o vírus circula apenas em áreas silvestres. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Isabel Nascimento, tranquiliza a população sobre epidemia de febre amarela. Pensar em nós termos alguma epidemia da doença, eu acredito que não. Embora nós tenhamos municípios com baixa cobertura. Então, esses municípios, eles serão alertados exatamente para que procure a sua população, que faça um monitoramento e aplique a vacina. O número pequeno de casos no Amazonas, segundo o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Ambuquerque, deve ser alta cobertura vacinal do Estado, que é acima de 80% da população. A coordenadora ressalta ainda que não existe a falta de vacina para a febre amarela no Amazonas. Até porque a vacina, ela não está faltando aqui no nosso Estado. A nossa vacina nós estamos utilizando com quantitativo total, não está sendo fracionada. Então, essa nossa vacina é o que a gente sempre usou. Nos últimos 20 anos, mais de 7 milhões de doses foram aplicadas em postos de saúde do Amazonas. É importante lembrar qual o grupo alvo dessa vacinação. Então, a partir dos 9 meses de idade, as crianças precisam tomar a vacina. A partir deste ano, já do ano passado, já informavam que a vacina deixou de ser em duas doses. Antigamente, nós aplicávamos um reforço a cada 10 anos. Isso, acabou. Isabel lembra ainda em quais casos não é recomendada a vacina da febre amarela. Aquele indivíduo que não tem a caderneta de vacinação, ele terá que ser vacinado. Não tem como. Ele não tem como, não tem nenhum documento em mãos, fica muito difícil. Então, quem não pode tomar? A gestante é contraindicado. A mulher que está amamentando até o sexto mês. Os idosos, eles precisam de ter um acompanhamento médico para ver se tem condições de tomar a vacina ou não. Os imunos comprometidos, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Então, são pessoas autoimune que não podem tomar essa vacina porque é uma vacina de vírus vivos. O Amazonas é considerado área endêmica para a febre amarela por conta da circulação do vírus silvestre em locais de floresta. Ou seja, há ocorrência esporádica de casos da doença em pessoas não vacinadas que entram em áreas de floresta onde o vírus circula. Por isso, a vacina de febre amarela faz parte do calendário de imunização da população e é disponibilizada durante todo o ano, gratuitamente, em todos os postos de saúde do interior e da capital. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Seis horas e vinte minutos em Manaus, o governador Amazonino Mendes participou ontem da abertura do ano judiciário e da posse de vinte e dois juízes de carreira no Tribunal de Justiça do Amazonas e destacou a importância do reforço da magistratura no interior do estado. É um momento para se comemorar, porque, ao que tudo indica, pela primeira vez na história do estado, nós vamos ter as comarcas preenchidas com titulares, com juízes. Isso tem um significado enorme. É como se o interior do estado estivesse saindo da Idade Média, da Idade Contemporânea. O direito à justiça é um direito do cidadão. E isso, lamentavelmente, ocorria. E me parece que hoje a gente começa uma nova história do nosso povo. Com este ato de posse, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli, cumpriu a meta de nomear quarenta e oito novos magistrados para reforçar a primeira instância da Corte Estadual Amazonense. A ação permitirá adotar a totalidade das comarcas do interior de um magistrado titular, além de reforçar o trabalho de varas da comarca de Manaus. Há vinte e cinco anos no Amazonas, o mais novo juiz do judiciário amazonense, Paulo Benevides, ressaltou que está pronto para ajudar o povo interiorano, no qual conhece as dificuldades enfrentadas pelos moradores. É um orgulho para nós estarmos aqui, neste momento, sendo impostados juízes. Muito mais do que uma realização pessoal, nós estamos conscientes da nossa missão e da responsabilidade que pesa sobre os nossos... os homens, o peso dessa toga. Eu conheço um pouco o interior do Amazonas, eu sei como é desassistido, e eu sei que a minha missão é muito mais de trabalhar em prol desse povo, de distribuir justiça onde for necessário, e eu espero contar e ter sempre coragem e determinação para cumprir esse objetivo. Polícia. Polícia. O Tribunal de Justiça marcou para o dia quatorze de junho a audiência de instrução e julgamento do delegado Gustavo de Castro Sotero, preso após atirar e matar um advogado no porão do Alemão, em novembro de dois mil e dezessete. Nesta fase, a justiça dará início à instrução do processo com interrogatório de testemunhas arroladas nesse processo. Sotero foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. A denúncia de homicídio inclui como qualificação motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Amazonas e aceita pela juíza Mirza Telma em dezembro. Sotero está detido na delegacia geral de polícia desde a madrugada do dia vinte e cinco de novembro, quando atirou dentro do porão do Alemão, na zona oeste da cidade. Na ocasião, além de matar o advogado, o delegado feriu outras três pessoas, entre elas a esposa da vítima. Segundo a denúncia, há indícios insuficientes de autoria por porte ou por parte de Sotero, e por conta disso não existe qualquer motivo aparente para rejeitar a denúncia do Ministério Público. Este mês a defesa do delegado entrou com ação na justiça para solicitar reconstituição simulada dos fatos. Segundo o pedido da defesa, a reconstituição pretende elucidar dúvidas especialmente acerca da dinâmica dos atores do evento, postura dos personagens, uso progressivo da força e trajeto dos disparos efetivados. Seis horas e vinte e nove minutos. O que mais aconteceu durante a noite e madrugada, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, uma movimentação tranquila no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Apenas uma pessoa que deu entrada no pronto-socorro por vítima de acidente de trânsito por volta de quatro horas e cinquenta minutos da madrugada de hoje. Acidente este ocorrido na Avenida André Araújo, proximidades da Citroën. Logo pela madrugada, o tenente Emanuel das Quarto CMPM, lá da Escola Era Braga, do Quarto Colégio da Polícia Militar, já me passava a informação. Tenente Emanuel, desde cedo na Escola CMPM quatro, a Escola Áurea Braga, no Grande Vitória. Paulo Guerra, no pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que os dois homens brigaram por causa de cachaça. Dois bebuns, um deles armado com uma estaca, deu-lhe uma paulada na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de dezenove horas e trinta minutos. Era noite de ontem. Pronto-socorro Platão Araújo! No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele vinha em sua bicicleta quando foi colhido por um ônibus, por um micro-ônibus. Ele deu entrada naquela unidade de saúde, onde permanece internado até o presente momento. O fato deu-se na avenida Camapuã, na área da zona norte da cidade, proximidades do terminal, do terminal quatro. Outra ação! Outra movimentação no pronto-socorro Platão Araújo! O homem que deu entrada vítima de uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga. Dois homens estavam brigando por causa de clientes. Os dois são reparadores de carro, Paulo Guerra, desses que não são cadastrados, desses que ficam aí na clandestinidade mesmo, ali na área da Cidade de Deus, e um deles acabou esfaqueando. Não foi coisa grande não, foi um risco no braço, mas foi preciso que a vítima desse entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã! É crescente os crimes nos sites de venda na cidade! No site OLX, todos cuidados é pouco! O médico, o médico, o dentista, o doutor João, o dentista, o dentólogo, foi vítima desse caso. Eu tenho todas as coisas que ele me passou, perdi aqui no meu celular, mas amanhã a gente faz uma matéria melhor em relação a isso. O doutor João tem sido vítima aí, pegaram os documentos dele, tem anúncio no OLX com o nome dele. Todo cuidado é pouco, tanto para o cliente quanto para quem anuncia nesses sites de notícias. Esse negócio tá realmente muito perigoso! Agora, as notícias do Instituto Médico Legal! Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas! E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã! Morte no bairro Jorge Teixeira! O rapaz de dezoito anos de idade foi executado com um, dois, três, três, dez balassos pelo corpo! O crime aconteceu nessa madrugada! Na madrugada de hoje, na rua Tapajós, no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa! Os assassinos fugiram em uma picape! Dois homens desceram da picape e atiraram nesse rapaz de dezoito anos que perdeu a vida tragicamente com dez tiros espalhados pelo corpo! O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito! E essas foram as notícias da noite e madrugada! A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã! Em meio a protestos contra e a favor em Porto Alegre começou ainda há pouco o julgamento do caso Triplex de Lula do Tribunal, iniciando o julgamento do recurso de Lula no caso do Triplex. E a Rádio Difusora vai estar acompanhando durante toda essa manhã o que estará acontecendo no TR4 lá em Porto Alegre. Loteria A dupla cena concurso mil setecentos e quarenta e sete sortiu as dezenas no primeiro sorteio dezessete, dezoito, vinte e dois, vinte e nove, trinta e quatro e quarenta e oito. No segundo sorteio, zero dois, zero oito, vinte e dois, vinte e cinco, trinta e cinco e quarenta e seis. Prêmios acumulados nas duas faixas. A time mania também acumulou e as dezenas as dezenas sorteadas no concurso mil cento e trinta e cinco foram estas. Zero quatro, vinte e oito, trinta e um, trinta e seis, quarenta e cinco, cinco, cinquenta e seis e meia um, time do coração ABC de Natal. Aqui na concurso quatro mil quinhentos e oitenta e oito, dezenas trinta e três, quarenta e dois, cinquenta e sete, meia sete e setenta e cinco. Prêmio acumulado. Lotomania também acumulou no concurso mil oitocentos e trinta e quatro, dezenas sorteadas zero um, zero seis, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, quarenta e quatro, cinquenta e um, cinquenta e cinco, cinquenta e oito, meia um, meia oito, setenta e um, setenta e sete, setenta e nove, oitenta e um, noventa e três e noventa e quatro. Seis horas e trinta e nove minutos. Esportes. Após oito anos o São Paulo está na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira o Tricolor entrou em campo para reiniciar na semifinal contra o Internacional na Arena Barueri após empate em um a um até o jogo ser interrompido pela forte chuva da noite desta segunda-feira. As equipes não conseguiram alterar o marcador no dia seguinte durante os vinte e oito minutos que já estavam e tiveram de definida classificação nos pênaltis em que o clube do Morumbi levou a melhor vencendo por seis a cinco. Agora o Tricolor se prepara para encarar o Flamengo nesta quinta-feira às dez horas, hora de Brasília, oito horas, hora Manaus, lá no Pacaembu. A disputa pelo título marcará o aniversário da cidade de São Paulo. Os jogos de hoje pelo Campeonato Carioca. Às sete horas jogam Cabo Friense e Vasco. Dezenove e trinta Flamengo e Bangu. Vinte e um e quarenta e cinco Fluminense e Portuguesa. Campeonato Paulista. Dezenove e trinta Corinthians e Ferroviária. Vinte e uma e quarenta e cinco Mirassol e São Paulo. Campeonato Gaúcho. Dezenove e trinta Avenida e Grêmio. Vinte e uma e quarenta e cinco Caxias Internacional. Campeonato Paranaense. Às vinte horas Paraná e Aplético Paranaense. Campeonato Mineiro. Vinte e uma e quarenta e cinco Cruzeiro e Uberlândia. Vamos voltar com outras informações das ruas da cidade Alberto Peregrini. Muito bem Paulo Guia. Em relação ao capotamento que informamos no começo dessa edição do Jornal da Manhã na Avenida André Araújo. O carro continua no local Paulo. É na Avenida André Araújo no sentido de quem vai para o centro da cidade e o trânsito já começa a ficar lento já que o carro ocupa uma faixa na Avenida André Araújo próximo a Citroën. Atenção para quem está dirigindo o local. Em relação à movimentação próxima ao Tribunal de Justiça, Paulo Guerra, trata-se da manifestação em relação ao julgamento do ex-presidente Lula. É a manifestação de resistência pro presidente Lula. Muita gente no local com faixas, cartazes, se manifestando nesse momento. Eles passaram a noite toda acampados no local e não chega a atrapalhar o trânsito. Paulo Guerra. Seis horas e quarenta e cinco minutos em Manaus, manifestações também estão acontecendo nas ruas de Porto Alegre contra a favor de Lula. E neste, ainda há pouco, começou o julgamento do caso Triplex no TR-4 lá em Porto Alegre. Vai ser divulgada hoje a nota de corte provisória do sistema de seleção unificada SISU. No primeiro dia, mais de um milhão de candidatos se inscreveram para vagas em instituições públicas. O curso mais concorrido era o de audiovisual com sessenta e sete vírgula cinquenta e quatro candidatos por vaga. Os beneficiários do fundo PIS-PASEP com idade a partir de sessenta anos e que não possuem conta em banco poderão retirar o dinheiro a partir de hoje. Os saques devem injetar cerca de vinte e três vírgula seis bilhões na economia. Ganhar na loteria não é fácil. Mas ser premiado e não retirar o valor é mais comum do que pode parecer. Somente em dois mil e dezessete, trezentos e vinte e seis bilhões de reais deixaram de ser resgatados por ganhadores de prêmios de loterias no Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal. O valor equivale a cerca de oito por cento dos mais de quatro vírgula dois bilhões ofertados em prêmios pelas loterias da Caixa no ano passado. A procuradora-geral da República, Raquel Dorge, denunciou no Supremo Tribunal Federal o deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara por suposta sonegação de imposto de renda. O deputado está em Davos, na Suíça, acompanhando o presidente Michel Temer no Fórum Econômico Mundial. Em nota, a assessoria de Mansur afirmou que o deputado paga os impostos com correção. Um grupo de terroristas suicidas realizou nesta quarta-feira um ataque contra a sede da organização não-governamental CEM de Chimbraim em Jalalabad, capital da província de Nangarra, no Afeganistão, deixando pelo menos onze feridos, de acordo com a fonte do governo local. A polícia e os bombeiros resgataram doze pessoas que foram apanhadas por uma avalanche ocorrida por volta das dez horas no horário local na estação de esquina de Kuzatissu, em Gumá. Uma pessoa morreu e pelo menos outras trezentos e sessenta ficaram feridas no Japão. Milhares de manifestantes anticapitalistas protestaram em Zurique e em outras grandes cidades da Suíça hoje contra uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Fórum Econômico Mundial nesta semana. Organizadores de esquerda convocaram os protestos com os lemas Trump não é bem-vindo e esmaguem o Fórum Econômico Mundial. Trump deve falar na sexta-feira. Seis horas, quarenta e oito minutos em Manaus, subiu para trinta e um número de pessoas mortas e para quarenta e três o de feridos na noite de ontem após a explosão de dois carros bomba na cidade de Benghazi. A segunda mais importante da Líbia informou a Agência F, um dos médicos responsáveis por atender as vítimas. Enquanto isso, fonte da segurança explicaram que o primeiro veículo explodiu quando um grupo de férias deixava uma das mesquitas do distrito de Almania no centro da cidade e o segundo trinta minutos depois, quando já tinham chegado o serviço de socorro. A mesquita costuma ser o local de reunião de um dos grupos salafistas aliados ao Marechal Carifa Kapter, um ex-membro da cúpula que colocou Muammar Kadhafi no poder. Apoia ser recrutado pela CIA e se tornar o maior opositor no exílio do ex-ditador, Raftan se transformou no homem forte do país. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Lula diz esperar ser julgado pelo que está nos altos e não por convicções políticas. Folha de São Paulo. Conselho da Caixa desliga três vice-presidente e institui um ao cargo. O Estado de São Paulo. Lula aumenta a tono de enfrentamento e critica mercado, imprensa e temer. O Correio Brasilense diz, Secretaria de Saúde investiga a morte de cinco macacos no Distrito Federal. Destaque do valor econômico. IPCA quinze acelera e atinge zero vírgula trinta e nove por cento. Em janeiro aponta o IBGE. Estado de Minas. Cena de intimidade entre pai e filha choca um público do BB dezoito. Jornal do Comércio no Recife. Sargento morto em acidente em Globocorp será sepultada no Rio. Diário do Nordeste. Carmen Lúcia nega transferência de líder do cartel mexicano preso no Ceará. Zero hora Porto Alegre. Duvido que tenha um magistrado mais honesto do que eu, diz Lula, em Porto Alegre. Imagine. Brasil econômico. Gestão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divisa e lideranças do Polo Industrial de Manaus. Edições e impressas locais, Jornal do Comércio. Gestão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divisa e lideranças do Polo Industrial de Manaus. A crítica estampa. Corrupção. Conclusões da Polícia Federal. Mohamed planejou exportar seu esquema. Em tempo. Assassínio do Esvirador são presos pela polícia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg, Itamar Jardina, Geraldo Campelo, Larissa Balheiro, Taís Gama, Felipe Augusto, Edio Júnior, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Tchau. 24 horas no ar Difusora FN